Música Ah moçada, na poética eu dou uma olhada Na sua forma dizem coisa animada E na modiva é só te lembrar assim Eu só falo de mim, eu só falo de mim, eu só falo de mim Ah moçada, na relativa pode ter outro artigo E além disso o verbo no imperativo Tem sempre dois e que quer ter só te Comecei pra mim Comecei pra mim Comecei pra mim Comecei pra mim